Música 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 Alemoria Fuz o que, a que o pecho pega A morte infesta Nossa velha está Escolar o teu olho Integuei meu claro amor Cachaça, peço Volta na dor Com vozes sangue ruim Fazendo da bateria um sonho de Acorda, poder pra produzir A harmonia Ítimo projeito Não tem jeito, mas a de maladeira Que a casa velha, o olho brindo Música 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 Desgastar Sacramentos Na venida do sangue, o personagem é você Na venida de sangue, o personagem é você Na venida do sangue, o personagem é você Na venida de sangue, o personagem é você Na venida do sangue, o personagem é você Na venida de sangue, o personagem é você Na venida do sangue, o personagem é você Na venida do sangue, o personagem é você